Na reunião da Comissão de Constituição e Justiça, os deputados debateram o projeto que altera a lei que instituiu o programa e o Fundo de Habitação Popular de Santa Catarina. O programa Nova Casa atenderá famílias inseridas no cadastro único social do governo federal. De acordo com o levantamento realizado com o apoio dos municípios catarinenses, o déficit de moradia em Santa Catarina é de aproximadamente 153 mil famílias. E o déficit de regularização fundiária orbita próximo ao número de 151 mil famílias, reforçando a necessidade da presente demanda do projeto que agora estamos debatendo. A proposta foi aprovada com uma adequação proposta pelo deputado José Milton Schaefer. Proponho uma emenda substitutiva global em anexo, cuja finalidade é adequar o texto para inserir objetivos sociais e maior representatividade aos organismos sociais reconhecidamente de interesses públicos.